Alô galera do YouTube, estou sumido de gravar vídeo porque eu fui transferido, vocês sabem que eu estava na Avenida das Amérias, na Ayrton Senna, lá na Barra, agora eu fui transferido para Presidente Dutra, sentido São Paulo, saí lá da Barra, aí estou aqui na Presidente Dutra. Estou na mesma firma, fazia o que eu fazia, roda a borração, mas isso aqui é o mundo, você vê lá embaixo a galera da lavagem, que me ajuda, aqui os carros que eu tenho que manter, limpo, roda, vocês sabem né, roda a borração, aí outra coisa, eu também estou no Kawai, quem puder divulgar esse vídeo, compartilhar, divulgar, que aqui no, tanto no Kawai como no YouTube eu preciso de mil inscritos, aí quem puder divulgar esse vídeo, quem gosta de carro, aluguel, vendendo e venda, telefone, Seminóvel, você aluga, a outra parte é venda também, e não muda nada, mas aqui é imenso, aqui é verão na estrada, Presidente Dutra, sentido São Paulo, mas é muito carro, muito carro mesmo que eu faço, não dá nem para mocegar, Esse mocegar, esse mocegar, termina domingo, aí ó, ainda tem essa parte aqui, ó, esses carros aqui, ó, que é o lado de fora, Entendendo, ó o espaço, ó, aqui é o lado de fora, aqui dentro, tem uma sala de vidro, que é a vitrine, que é o carro importado, que eu tenho que manter também, Ainda tem essa parte aqui, ó, esses carros, que eu também tenho que fazer a mesma coisa, manter limpo, ó, fazer roda, borrachão, ó, Deixar os carros limpos, ainda tem essa parte aqui, ó, aqui é a vitrine, que eu faço de manhã, ó, onde fica os carros importados, Ainda tem essa parte aqui, ó, dos carros que eu tenho que manter, e tem aqui atrás também, que é a parte da manutenção, Da lavagem, ó, da lavagem, aqui atrás também é muito grande, ó, lá no final, depois da tenda, fica os rapazes da lavagem, Que eles lavam, trazem para cá para me manter, aqui é muito grande mesmo, muito grande, Avenida Presidente Dutra, Sentido Caxias, Movita, aluguel e venda de carro, entendeu? Aí tô sumido do YouTube, Porque eu não tô tendo tempo, é chegar em casa, preparar o Marmitex e dormir, Aí hoje eu fiz esse vídeo, quem puder divulgar, compartilhar, alugar carro, comprar carro, E tem Movita no Brasil todo, tá entendendo? Aí a mais próxima de vocês, vocês, ó, Movita, semi-novos, Aí quem puder divulgar, compartilhar esse vídeo, tá entendendo? Esse é pro YouTube, e eu também, quem puder ir lá no Kawaii, se inscrever lá no meu canal do Kawaii, Pra me dar uma força, aí lá eu tô botando música, Vocês sabem que eu sou discotecário, lá é no Kawaii, é funk antigo, Então é isso minha gente, deixa o like, compartilha, dessa força aí, Agora eu tô aparecendo, hoje eu apareci no YouTube, tá meus amigos? Um abraço aí, compartilhe, divulgue, e se puder vá lá no Kawaii, Dá uma força lá, se inscreve lá no meu canal do Kawaii, um abraço!